E aí família, tudo verde com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Aposto que vocês não estão felizes, lógico, né? Clássico, a gente sempre quer ganhar. Então eu vou deixar uma análise aqui hoje do que eu achei desse jogo do Palmeiras, tá bom? Vocês acham que o Palmeiras está preparado aí para a temporada de 2020? Fica a pergunta, vou falar sobre isso. Antes eu queria que vocês se inscrevessem no canal, ativassem o sininho da notificação e deixasse aquele gostei se vocês gostaram do conteúdo. Eu falei para vocês que hoje eu estaria trazendo aqui para o canal uma novidade. Gente, e a novidade são os produtos do canal que já estão disponíveis aqui para venda, tá? Então vocês que querem comprar, que vocês que gostaram aí, tem a camisa de uma palestrina, nós temos almofadas, nós temos a camisinha de latinha, nós temos aqui o avental, nós temos toalhinha, temos caneca, gente, tem tudo. Tem um kitzinho também que a gente preparou para vocês. Então cliquem no link que eu vou deixar, cliquem nos links, né? Que eu vou deixar mais de um link aqui na descrição. Então cliquem aqui para vocês verem, tem kits também, tá bom? E qualquer dúvida vocês podem estar falando com o Março, tá? Que vai estar fazendo as vendas, enviando os produtos para vocês. Eu vou deixar o WhatsApp dele aqui na descrição. Vou falar aqui o WhatsApp dele também, é o 11987653810. Vou repetir, 11987653810, tá bom? Para vocês que tenham alguma dúvida sobre como adquirir, sobre como comprar os produtos do canal Uma Palestrina, vou deixar aqui para vocês conversarem com o Março, tá bom, gente? Só lembrando que o frete desses links aqui estão diferenciados. Então vocês vão pagar bem mais barato no frete. Então aproveita, tá? É um preço aqui de pré-lançamento, um preço bem legal. Assim vocês estarão ajudando o canal. E ainda vocês estarão aí se beneficiando dos produtos, que são produtos de qualidade, tá? Que eu garanto, super garanto aqui para vocês. Inclusive quem for membro do canal, vocês sabem que membros do canal tem desconto nos produtos. Então chamem o Março, falam, ó, eu sou membro do canal Uma Palestrina e eu quero adquirir esse produto aqui, que ele vai explicar para você, ele vai dar o desconto para você, referente ao membro do canal aqui, ao valor que você paga por ser membro do canal, tá bom? Então durante a semana, durante os vídeos que eu vou postando aí, eu vou atualizando vocês mais, vou falando um pouco mais aqui sobre os produtos que vocês podem estar adquirindo. Então sempre assistam o vídeo aqui que vai ter outras novidades. Belezinha, gente? Vamos analisar um pouco do jogo aqui, né? Do Palmeiras e Santos. Eu estou bem decepcionada com o que eu vi hoje do Palmeiras, até porque o último jogo, eu estava no Allianz, foi Palmeiras e Guarani, eu elogiei bastante o Palmeiras, falei que o Palmeiras tinha jogado bem tanto o primeiro tempo quanto o segundo tempo, e dessa vez não, gente. Dessa vez eu não gostei do Palmeiras, tá? No primeiro tempo. Não gostei do Palmeiras no segundo tempo, deu uma melhoradinha, mas vamos lá. Vamos para o primeiro tempo do Palmeiras, né? O Palmeiras pegou um Santos aí que veio de uma derrota para o Ituano. Então, pô, eu achei que o Palmeiras ia entrar melhorzinho no jogo, achei que o Palmeiras ia pressionar o time do Santos, e eu não vi isso, porque a gente não pode falar, nossa, o Palmeiras empatou com o Santos, mas o Santos massacrou o Palmeiras, o Santos jogou muito, nossa, o Palmeiras não viu a cor da bola. Não, a gente não pode falar isso por quê? Porque o Palmeiras realmente que não quis jogar, gente, porque a gente poderia ganhar do Santos facilmente, pelo que o Santos apresentou hoje em campo. Lógico, gente, é clássico, vamos dizer, cá, você calma, né, clássico, mas eu estou dizendo pelo que o Santos apresentou hoje em campo. A gente não pode falar, nossa, o Santos teve 10, 20, 30 chances ao gol aí, né, e o Palmeiras só defendendo, defendendo. Não, esse não foi o jogo do Palmeiras, tanto que a chance, uma das melhores chances, eu acho que a melhor, né, do primeiro tempo do Palmeiras foi aos 13 minutos, com o Rafael Veiga, né, a gente já vai falar do Rafael Veiga, calma aí, do Rafael Veiga, que demorou para tocar a bola e perdeu, e logo depois, eu nem lembro qual jogador conseguiu recuperar, eu sei que no pé do Zé Rafael, o Rafael tinha 3 jogadores pela esquerda para ele tocar, o Luiz Adriano entrando ali pela direita, e o que ele fez? Tentou chutar o gol, ou seja, decisões erradas, né, que fizeram com que o Palmeiras não conseguisse fazer o gol, que para mim foi a melhor chance do primeiro tempo, eu até tinha anotado aqui algumas coisinhas para vocês, antes desse lance aqui, aos 8 minutos e 11 minutos, o Zé Rafael, o Zé Rafael não, o jogador do Santos, deu um drible ali no, no Gabriel Menino, né, deu uma gaia, como o povo diz, nele, não vou ocupar o Gabriel Menino, ele está fazendo a função ali, ele está fazendo o que ele pode, você sabe que ele, não é a posição de ofício dele, então não vou aqui falar, nossa, Gabriel Menino, culpado, não, ele está fazendo o que ele pode, ele entrou seco na jogada, e acabou tomando a gaia, coisa que acontece no jogo, mas não acho que ele tenha, ele tenha, ele tenha ido mal na partida, até porque, como eu falei para vocês, não é a posição que ele joga, né, ele está fazendo um favor aí, substituindo o Marcos Rocha, e o Mike, que está machucado, e também teve uma falta, acho que foi no primeiro tempo, foi? Não, não foi no primeiro tempo, que teve a falta no, ah, foi, foi no primeiro tempo, que teve que o Felipe Melo, sofreu, sofreu não, fez a falta no jogador, do Santos, tá, e tomou o terceiro cartão amarelo, então ele fica fora, da próxima partida, gente, vocês vão me dizer, nossa, foi maldosa a entrada do Felipe Melo, vocês não, vocês rivais, né, gente, eu achei uma, uma jogada praticamente normal, ele tirou a bola, e na hora que ele, que o pé dele desce, ele pega no jogador do Santos, não deixa de ser falta, mas não foi algo maldoso, até porque eu não vi, a mídia, é, massacrando o Fagner, né, porque os últimos jogos do, do Corinthians, teve pelo menos dois esse ano aí, que o Fagner deu uma entrada, violenta, maldosa, e ninguém falou nada, a respeito disso, então o Felipe Melo fez a falta, tudo bem, sofreu o cartão, mas não foi algo maldoso, ah, porque o Felipe Melo é maldoso, não, porque tudo que é o Felipe Melo, vira polêmica, né, enfim, gente, é a visão que eu tive também, tá bom, e se ele tivesse sido maldoso, com certeza, eu falaria aqui pra vocês, não tem nenhum problema, como eu já falei pra vocês, não passa o pano pra ninguém, outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui pra vocês, é sobre o Veiga, o Veiga aqui, no time do Palmeiras, como meia do Palmeiras, o que que é o Veiga como meio campo do Palmeiras? Eu falei pra vocês que eu não entraria com ele de titular, todas as vezes que ele foi titular, não gostei do Veiga, tá, eu até daria uma chance aí pro Scarpa, Lucas Lima também, não conto com ele pra temporada de 2020, gente, o Veiga, o Veiga não cruza, não ganha uma jogada no meio, não trabalha a bola, pra que que serve o Veiga ali como meia do Palmeiras no momento? Sabe o que acontece? Eu estava pensando nisso enquanto eu estava assistindo o jogo do Palmeiras e do Santos, né, o Veiga, o Veiga não, o Lucas Lima entra bem, alguns jogos, dois, três jogos, aí o Luxemburgo vai e coloca ele como titular, aí ele cai de rendimento, aí o Veiga entra no jogo, faz uma substituição, entra no segundo tempo e joga um pouquinho melhor do que o Lucas Lima vem apresentando, aí pronto, o Veiga já ganhou a titularidade, e no próximo jogo ele já é o titular, já é o meia aí da salvação, já é a salvação do Palmeiras pra 2020, então é esse que vem acontecendo, esse revezamento, esse revezamento entre meias aí do Palmeiras, que coloca um, não resolve, coloca o outro e não resolve, gente, eu sou total a favor do Palmeiras investir aí, se for, sei lá quantos milhões, pra trazer um meia de verdade, eu não sei qual foi o último meia que passou pelo Palmeiras, que eu falei, poxa, não eu sei, mas eu vou criar polêmica ao falar do Valdívia, tá, pra mim foi o último meia que passou pelo Palmeiras, que jogou muito mesmo, sabia o que fazia, com a idade que ele tem, daria 10x0 nos jogadores, no Lucas Lima, no Rafael Veiga, mas enfim, não vai ser, eu não vou falar sobre isso, porque isso acaba gerando muitas polêmicas, mas gente, é, a visão que eu tenho, tá, nem o Veiga, nem o Lucas Lima vai ser a salvação da pátria em 2020, nós precisamos dessa posição, e eu já tinha chamado atenção pra isso no vídeo, tá, já tinha chamado atenção isso nos vídeos que eu postei aqui pra vocês, eu falei que é uma das posições que eu queria que o Palmeiras investisse, seria um meia, e eu quero a opinião de vocês sobre isso, tá, e o segundo tempo do Palmeiras, como foi, Cássia? é, o Rony entrou no lugar do Veiga, né, o Verão no lugar do Luiz Adriano, e, o que aconteceu aí depois que o Rony entrou no lugar do Veiga, e o Verão no lugar do Luiz Adriano, o Dudu Willian é mais próximo um do outro, entrando pelo meio, e, vocês viram alguma diferença? Eu vi um pouco de diferença, achei o Palmeiras um pouquinho mais rápido, Palmeiras, é, um pouquinho mais ofensivo, tentou alguns, alguns sutis ao gol, ao gol, né, que não deram muitos resultados, porque, lógico, o gol não saiu, nós tivemos um gol do Rony, aos 31, aos 31 minutos, que estava impedido, esse lance estava impedido mesmo, mas o lance, gente, do, foi, eu tinha anotado aqui o minuto, não, eu esqueci de anotar o minuto, mas o lance do, do, de um pênalti não marcado, que aconteceu, e que deram impedimento no Rony, o Rony não estava impedido, tá, e era pra ter acontecido um pênalti dentro da área ali do Santos, que o juiz não deu, porque deram impedimento no Rony, que isso não aconteceu, foi um erro, foi um erro, que acaba prejudicando, por quê? Porque um pênalti ali, seria talvez um gol pro Palmeiras, né, mas, é, não podemos falar de merecimento, o Palmeiras mereceu ganhar o jogo? Não mereceu, gente, mas talvez um lance deles, um lance desse seria crucial, e o Palmeiras sairia vitorioso, né, com três pontos, é um lance que acaba prejudicando, eu sou, é, não sou a favor do VAR, ser apenas nas eliminações, porque deveria ser, a partir de todos os jogos, né, independente se é a eliminação ou não, todos os jogos do Paulista deveria ter o VAR, mas isso não acontece, bom, gente, é, basicamente foi isso que eu vi do time do Palmeiras, ah, esqueci de falar que o Diogo, é, entrou no lugar do, do Vinha, e que eu ia chamar atenção pra quê? Pra, 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 eita lasqueira, calma aí que o vídeo é sem edição, eu ia chamar atenção para o quê? Para o preparador físico do Palmeiras, por quê, gente, Marcos Rocha, Mike, Ramirez, Patrick de Paula, e agora o Vinha, saíram machucados, praticamente todos os jogos do Palmeiras, algum jogador sai machucado, e aí, né, será que é, é, apenas, é, sei lá, um acaso, será que não são coincidências, porque, ou será que isso tem a ver com o preparador físico do Palmeiras, acho muito estranho, um começo de temporada, assim, tantos jogadores se machucarem, é, principalmente nos últimos jogos, só contra o Guaranique, se eu não me engano, não saiu ninguém machucado, mas os outros, não, saiu, né, o Vinha sentiu um pouquinho, sentiu o pé, mas foi numa falta, mas enfim, então, é, eu queria chamar atenção pra esse ponto, tá bom? Eu queria que vocês comentassem sobre isso, que vocês deixassem aí o comentário de vocês, então, basicamente, esse foi o jogo do Palmeiras e Santos, não gostei, clássico, a gente sempre quer ganhar, Palmeiras tem jogo pela Libertadores agora, quarta-feira, não acho que o Palmeiras esteja preparado, porque o Palmeiras cai muito de rendimento de um jogo pra outro, e deixa a desejar, né, não é o mesmo Palmeiras que jogou contra o Guarani, não é o mesmo Palmeiras que jogou outros jogos, mas nós temos que, não podemos deixar de falar que, é, o Palmeiras empatou com, não, o Palmeiras, empatou não, o Palmeiras perdeu do Red Bull, empatou com o São Paulo, e agora empatou com o Santos, né, os times da Série A, né, então, praticamente, não teve parão, e teve pra nada ainda, pra gente analisar e falar, não, o Palmeiras vem forte, podemos contar com esse time, que eu falei pra vocês o seguinte, eu vou, é, vou ver o Palmeiras, vou analisar, mas, quando o Palmeiras ganhar um clássico, ganhar um mata-mata, aí a gente vai ver se o Palmeiras realmente voltou a ser o Palmeiras, ou se o Palmeiras vai abrir as pernas em decisões, e em jogos que são importantes, beleza? Então, deixa o comentário de vocês aqui embaixo, não esqueçam de visitar, é, os links que eu deixei aqui na descrição, gente, obrigada por ter ficado comigo até o final, um beijo no coração de vocês, deixa o comentário, até o próximo vídeo, e avante palestra!